De acordo com a Embrapa, o uso de sementes de alta qualidade proporciona ganhos de até 10% no rendimento de grãos de soja. A partir dessa estatística, o Impulso Negócios pergunta. Você, produtor, está fazendo a melhor escolha para a sua fazenda? Se você tem dúvidas sobre o assunto, se liga que o programa vai explicar como escolher sementes para a sua lavoura. O potencial produtivo da lavoura está contido na semente. Ela é o principal insumo da produção agrícola e pode ser considerada como a matéria-prima de todo o processo produtivo. Como explica o Carlos Henrique Dalmazo, agrônomo de desenvolvimento de mercado da Bayer. É fundamental que o agricultor esteja no seu planejamento à busca de sementes de alta qualidade. A qualidade na pureza, a qualidade na questão de fisiologia e que tenha o máximo de germinação e vigor. Trazendo segurança e aquilo que a gente quer, a entrega num estande adequado. A boa escolha da semente também pode proporcionar o estabelecimento de uma população de plantas adequadas, mesmo em situações de estresse climático, como conta a Verônica Bertagnoli, produtora rural de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, que sofreu com a estiagem e resolveu apostar no uso de sementes bonsói em sua lavoura. Pelo primeiro ano, a gente está produzindo, plantando a 5801 e 2X. Ela nos surpreendeu positivamente. A gente teve um resultado geral da lavoura melhor do que a gente aguardava, por causa da estiagem, mas ela superou a expectativa. Ela fechou com uma média de 67 sacos por hectare, entregando precocidade e produtividade. Vale lembrar, produtor, a Monsoy possui variedades com alta tecnologia e adaptadas para todas as regiões produtoras do país, conectada à plataforma Intacta 2 Xtend. A tradição dessa marca é de quase 30 anos no mercado, lançando variedades com alta adaptabilidade, tecnologia e inovação para os mais diversos ambientes logícolas do Brasil. E o peroneirismo da Monsoy, com sete estações de pesquisa amplamente distribuídas no Brasil para o melhor posicionamento de suas variedades. Os benefícios não param por aí. A utilização de sementes de alta qualidade origina plântulas com maior taxa de crescimento, proporciona melhor aproveitamento de água e nutrientes. O início do processo fotossintético ocorre mais cedo e se torna mais eficiente. As estruturas de produção são melhores desenvolvidas. As plantas têm maior capacidade de produção de grãos. O consumo de semente e o risco de replantio são menores. Por outro lado, produtor, se você não investir em sementes com um bom pacote tecnológico, os resultados podem ser bem diferentes. Estudos da Embrapa comprovam que, em um espaçamento de 10 centímetros entre plantas de soja, apenas uma falha por metro quadrado representa uma perda de 180 a 240 quilos de soja por hectare. Já uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas constatou perdas de até 24% em produtividade com sementes de baixo vigor. Falando em qualidade, o Impulso Negócios não poderia deixar de mencionar a importância das sementes certificadas. Elas carregam todo o investimento em melhoramento genético e tecnologias, além de contar com um rigoroso controle em todas as etapas de seu desenvolvimento, com segurança no oferecimento de atributos genéticos, físicos, fisiológicos e sanitários. E, por fim, entregam a garantia mínima de 80% de germinação estabelecida por lei. Um estudo conduzido pela Bayer, em Cruzalta, no Rio Grande do Sul, na safra 21-22, comparou dados de semeadura e emergência entre sementes salvas e certificadas. Com 22 sementes salvas plantadas por metro, 15 emergiram. Enquanto o plantio com certificadas foi de apenas 15 sementes por metro, resultando também em quase 15 plantas finais. Em termos de produtividade, isso se traduziu em quase 5 sacas por hectare a mais. Por que a gente deve usar a semente certificada? Primeiro, a origem. Uma semente certificada tem uma origem de controle de gerações, dando garantia à origem dessa cultivar. Outra questão é a qualidade. O padrão de qualidade é determinado em laboratórios específicos certificados pelo Ministério da Agricultura. Outra é a garantia. Sementes certificadas possuem uma garantia pelo produtor, orientada por aquele multiplicador. Existe um certificado e uma nota fiscal. Outra é a segurança. Quando você adquire uma semente certificada, você tem um registro no Ministério da Agricultura protegido por uma lei de sementes. Assim, a certificação vai ter acesso aos créditos e à cobertura do PROAC. E é óbvio, uma semente certificada está linkada a um veículo chamado inovação, sempre garantindo os avanços recentes, pensando em tecnologia. Na hora de semear, produtor, preste atenção nessa dica. Além de escolher variedades adaptadas para a sua região, faça variação da época de plantio e uso de ciclos e grupos de maturação diferentes, já que essa prática evita concentrações de atividades no mesmo período e diminui o risco de perdas pela ocorrência de adversidades do clima, por exemplo. Por fim, não se esqueça. O tratamento de sementes deve ser feito para ampliar a proteção já provida pela biotecnologia e também para proteger as plântulas durante o processo germinativo e de emergência. Essa técnica controla as doenças e pragas na fase inicial, previne perdas e protege o potencial produtivo da lavoura. A solução Aquiceleros integra tratamentos focados nos desafios da cultura. E por contar com o maquinário Bayer, o mais preciso do mercado, garante o mais alto recobrimento em cada semente para melhores resultados. Na aquisição de sementes tratadas, ele tem o melhor pacote fitossanitário que irá proteger essa semente, protegendo ela no momento que for colocada no solo, para que ela expresse o maior potencial genético e que estejam protegidas dos principais patógenos ou pragas. Com essa dica, encerramos o Impulso Negócios dessa semana. Se você curtiu o nosso programa, deixe um comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Muito obrigado pela tua companhia. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri